Que letra é essa? Que letra é essa? E essa? E essa? Essa? E essa? E essa? Dá, viu? E é M, né? Sim, é M. E essa aqui? U Aqui E essa aqui? E E E essa? E essa? E essa aqui, bebê? E essa, filho? Dan, e essa aqui? Esse Esse, olha Ah, essa aqui tu não sabe não R E essa? E essa? R R, muito bem E essa? Essa aqui tu não sabe não A A E essa tu não sabe? E essa? E G E essa? B B E essa aqui? Q Q, muito bem E essa aqui, mamãe? L L Essa aqui que tu fala, Linho? H H E essa, mamãe? T C Ah, essa aqui não sabe não E essa? B É B não, é D De Danilo D E essa? D D Essa aqui não sabe não Essa aqui, mamãe? Essa E G G Y E essa? E essa J Que coisa linda, meu bebê inteligente Tchau